Com Marília na fase vermelha do Plano São Paulo, a Câmara Municipal também adecou o atendimento ao público para evitar aglomeração dentro do Legislativo. Os atendimentos na Câmara somente com horário agendado, então o cidadão precisa fazer o primeiro contato por telefone pelo 2105-2000 e havendo necessidade, com horário marcado, deve ir à Câmara. Por este telefone, além do contato com a Secretaria do Legislativo, o morador também conversa no gabinete dos vereadores. A entrada à Câmara Municipal só poderá ser feita com agendamento nos gabinetes dos senhores vereadores, tanto com o assessor como com o vereador, para que nesse período da fase vermelha que nós estamos, e estamos muito preocupados, evitemos a aglomeração e o trânsito de pessoas aqui sem o agendamento feito com os senhores vereadores. Legenda Adriana Zanotto